Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Camarote do Rios, o top dos paredões. Isso é Camarote do Rios. Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher. Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida se você não me quer. Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara. Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata. Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar. Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo. Onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência. Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone. Meu Deus, que sofrência! Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher. Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida se você não me quer. Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara. Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata. Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar. Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo. Onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência. Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone. Meu Deus, que sofrência! Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar. Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo. Onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência. Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone. Meu Deus, que sofrência! Chica se diz!